Tá pra gravar? Tem que começar, tá. Ó, esse jogo é de carrinho. Você vai fazer o seguinte, sua função no mouse é construir a rua pra eu andar, entendeu? E minha função é andar e você tem que falar, tipo, direita, esquerda, pra cima, pra baixo, entendeu? E a gente tem que fazer o máximo de pontos. Deu pra manjar? Ok. Coloca o fone aí e vamos maior. Aqui, você mexe aqui e coloca a pista. Vai, coloca. Vai, coloca, coloca, vai colocar, porra. Eu nunca joguei. Ó, 40 pontos. Tamo bem já, tamo bem, tamo bem. Gente, tem um drift. Não, você vai, viado. Aqui na frente, na frente. Não tem mais, não dá. Poxa, como? Aqui, ó. Aqui é o trabalho na foto. Aqui, desgraça. Eita, telefone. Pera aí, minha mulher da vida. Bom, meu. Alô. Oi. Aham. Não. Tá. Não, não. Para de acelerar. Tipo, vai na moralzinha, na maciota. Ih, caralho. Vira. Ixi. Vira aqui, meu. A fresta, meu. Você tirou o cartão de caralho. Porra, você errou pra porra. 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 Vai pra frente. Virou. De esquerda. Porra. Pra frente. Aqui, aqui, aqui. Caralho, tá dando bom. Não, não, não virou, não. Ai, meu Deus do céu. Quem falou pra você virar? Vira aqui. Vira aqui. Vira aqui. Vira aqui. Vira aqui. Você vai vir na edição. Pra frente, pra frente. Pra frente. Ah, entendi. Tem que ir pro lado. Vai. Ih, não, não, não. Não vai pulando não. Agora vai, agora vai. Isso. Vai pra rente. Pulada. Ah, caralho. Vai, vai. Isso aqui. Cuidado. Vamos pra ver. Ai, daqui. Tem que ir. Encaixa. Nossa, tá ardendo, tá. Se o objetivo é mil, né? Que a gente falou. Vai chegar sim. Vai chegar sim. Vai chegar sim. Chega porra nenhum. Virou pra direita aqui? Virou, virou. Voltou não. Entrape, entrape, entrape. Caralho. Nossa, você viu o delivitão que eu dei? Sai, filha do ré. Caralho. Tem que ir, caralho. Mudou ré, não? Dá ré, não? Dá ré no kibe? Eita porra, cuzão. Tem um bom, viado. Vai, vai aqui, 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 ó. Não tem, não dá, não dá. Aqui, eu não sei, não sei. Não dá pra colocar mais. Pra frente, pra frente. Pra frente, aqui. Não dá, não dá, não dá. A trepe! Vai! Não dá, tio. Esse tapa, mano, de mendigo. What? Ah, então, né? Ah, f***. Ah, f***. He will. Se o bomb tem inglês, é muito graça. Aí, tio, vai, vai. O bagulho tá fluindo, vai. Caralho, você tem um cabelo. Vai, é o único lugar que não tem. Demandei a assassino e escrito ali, você não viu, não? Ah, não. Se fizer, não. Você fez em todo lugar. Eu fui no lugar que não tinha. Mandando o maior bagulho da hora. Ah, mano. Eu não sei. Eu fui no único lugar que não tinha. Pô, tio, eu vou te quebrar, mano. Eu vou meter esse teclado nessa tapista. Um on-bebe tá bom. Vai, um on-bebe. O melhor é esse bagulho de ativar o Windows aqui, ó. Porque o meu Windows é pirata. Tá vendo? Aqui, ó. Olha pra tela. Olha pra tela. Desgraçado. Ixi, tem uma ventoinha aqui, mano. Virou, virou. Tem a ventoinha. Bravo. Virou. Tá logo. 90, mano. A gente não passa dessa merda. E tem aquele amigo. É muito incompetente. Aí, ó. Eu tô colocando o bagulho certo pra você. Meu Deus. E você não tá indo aí, ó. Olha a opção. Nossa, Marina. Que velha, mano. Ai, meu Deus. Vira, 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 vira. Não dá, tio. Se eu não tô colocando, é porque não dá. Vai, eu já... Vai, eu já... Não tem nem avisos, amei. Caraca. Vai indo. Vai indo, que dá. O bagulho me travou. Ai, eu já... Ai, eu já... Ai, eu já... Eu não acredito. Sai do medo. Ai, eu não acredito. Nossa. Olha aí, chegando agora. Nossa. Nossa. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Olha o fone pegado. Um fone pra cima. Olha aqui, ó. Parece aqueles microfones de... Desce o... O bagulho lá do UFC, tá ligado? Aí, tipo, o cara... É assim, ó. Tem super bom dentro do que eu passei aqui, ó. Aí grudou, tá vendo? Tô vendo. Tá muito quente. Tem aqui, assim. Tá aqui, bem. Não, não. Não, não. Deixa eu dizer, ó. E tá quente ainda, porque eu colei sem querer no computador. Tentou ver. Tenta tirar a tampa, você não vai conseguir, não. Não sei como, mas... Simplesmente a tampa, ela gruda, né? Ela é super bom. E é sempre. Não, sabe que eu... O grudar é... Não, o grud... Isso aqui está colado. Onde você foi? Onde você falou? Eu voltei. Não, só o drift que você deu. Mas já era. Ah, não viu. Você jura? Tá, porra. Eeeeee... Aí, ó. Eu falo esquerdo, o cara... Você falou o quê? Tá calado. O que é engraçado? Ó, ó, ó. Tá trajeta... Bateu, bateu. Bateu. Parece o filho, quando bate o carro, chegou pro pai. Ô, pai. Bateu. Bateu, meu. Não posso fazer nada. Oxe. Tem que... Só onde você morreu, mano. Tinha tanto lugar pra você morrer. Olha aí, aqui, ó. Olha isso, tem uma rodela, uma rosca queimando e você morreu. Você morreu numa bolinha. Branco, é desse tamanho, assim, ó. Não tem mais rampa, jogo. Dá mais rampa. Ó, treze... Opa. Menos. Valor, caralho. Esquerda. Eu tô como aqui. Ih, 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 ih. Ih, ih, deu bom, deu bom. Volta, volta. Você viu? Você tá vendo? Você viu, minha garça? Você viu, meu? Você viu? Ih, você viu, meu? Foi tipo isso, mano. Oh, 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 oh. Vai, 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 reto, reto, reto. Caralho. O torreiro, mano. Retou. Retou. Esquerdo. Retou. Isso, isso. Pra trás. Isso, pra baixo. Isso, vai. Vai, vai, vai. Vai. Esquerda, esquerda. Isso, isso. Isso, reto. Isso. 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 E... By the way. By the way. Baby, you should let me love you. Don't vote. Don't vote. Ah. Bobo mucho. Legenda Adriana Zanotto